Cara, como é colocar a capinha no vídeo, para que na hora que a gente colocar lá no Instagram, por exemplo, fique a miniatura ali, né? A capinha. Vou te mostrar aqui dentro do Light Motion, dentro de um projeto de vídeo animado, tá? Porque tem alguns de feed que já está estático, mas os animados eu vou te mostrar como que você faz isso. Primeiro, você vai fazer, eu tenho esse projeto aqui, ó, tá? De projeto social, de ação, de campanha. Tá vendo? Primeiro de tudo, você vai fazer todas as alterações que você precisa, tá bom? Depois que você fizer todas as alterações que você precisou fazer, você vai vir nesse ícone aqui em cima, ó, tá vendo? Aonde eu estou passando o dedo, que é o ícone de exportar. Vai aparecer a sua janela, você vai vir aqui, ó, é, quadro atual como PNG. Você vai posicionar aqui a sua agulha, que é essa linha branca aqui, ó, tá vendo? Onde está, ó, rodando o número ali. Você vai posicionar onde você quer exportar, onde você quer que seja a capa do vídeo, tá? Então, quero que seja aqui. É, clica ali na camada, seleciona aqui, ó, exportar, quadro atual como PNG e exportar. Feito isso, você clica aqui em salvar, tá? Você vai salvar dentro do seu aparelho. Salvou, fecha, vai, volta a sua agulha lá em 0 segundos aqui, ó, 0, tá bom? Vai vir aqui em, no mais, vai buscar na sua galeria a imagem, clica em mídia, aqui no meu caso já apareceu aqui, e cola por cima. Só que depois que você colar por cima, você vai com o movimento de pincel, abre aqui o zoom, tudo, e vai mover dois framezinhos, dois, é, framezinhos pra frente, no máximo. Clica aqui em cima da camada e corta ela aqui, ó, ó, simples assim. Você vai deixar, na verdade, um frame só. Só isso. Agora eu vou exportar sem, isso, e com, tá? Eu vou exportar sem o arquivo de vídeo mesmo. Beleza, agora eu vou salvar aqui, tá? Fechar. E agora eu vou habilitar aqui no olhinho a imagem com. E vou, clica aqui, ó, a configuração dos vídeos tem que ser essa daqui, tá bom? Qualquer coisa, você pausa esse vídeo, volta, deixa ele na resolução cheia aqui, ó, tá? Não tem problema. E vou exportar. E eu vou te mostrar na minha galeria, e vou tentar postar ali no Instagram pra você, pra você dar uma olhadinha. Quando ele estiver renderizando aqui, cara, não sai do aplicativo não, tá? Não sai do aplicativo, fica ali, porque senão ele pode dar erro de renderização, de salvar o projeto aqui, beleza? Feito, salva, beleza. Agora eu vou lá na minha galeria, ó, minha galeria tá aqui, eu tenho dois projetos, esse sem e esse com, viu? Agora eu vou lá no meu Instagram, por exemplo, ó, e vou fazer uma postagem, vou mostrar aqui pra você, né? Esse aqui eu acho que você já sabe fazer, então eu vou vir aqui em publicar, ó, eu tenho esse aqui que tá sem a capinha, e esse com a capinha. O que a gente fez aqui? A gente colocou a capinha dentro do arquivo de vídeo, colocou no primeiro frame, tá? Então isso você pode fazer e mandar pra quem for precisar mandar, ou postar pra quem, né, ou postar pra você mesmo, ou agendar um post já com a capinha dentro do vídeo, tá? Porque fica mais fácil, agendou o post, colocou lá, né, o negócio vai, deu o horário, ele vai ser colocado. Tá? Enfim, aí tá aqui, ó, tá lá. E é só avançar, gente, eu não vou colocar aqui porque eu não quero adicionar, mas é só avançar, beleza? Não tem segredo, essa é o macete, a dica, e é isso. Cara, você viu aí um tutorial onde eu expliquei como que a gente pode fazer as principais edições em um template no Alight Motion, tá? Esse vídeo, enquanto eu tô falando aqui, vou deixar outros modelos de um pacote de vídeos políticos que eu tenho, que eu preparei pra você utilizar aí na campanha eleitoral, tá? Então, assim, serve pra vereador, deputado federal, estadual, presidente, qualquer senador, qualquer cargo político que você precise divulgar. Então, cara, é um material muito bacana, é totalmente editável no celular, acredite, é totalmente editável no celular, tudo, em praticamente qualquer aparelho de celular que rode o aplicativo Alight Motion. Você tem que ter um aplicativo, você, na prática, no resumir das coisas, você vai precisar assinar o aplicativo, tá? Então, eu recomendo porque flui muito bem, flui muito perfeito, né? Eu tenho aquele em iPhone, iPad, Android, enfim, não rota no Windows porque tem que emular, só que a emulação sempre vem vírus, bug, alguma ferramenta dentro do aplicativo não vai funcionar, então, não compensa, compensa você assinar, roda em iPhone, em Android, iPads, tablets e Macs em U, tá bom? Então, cara, é isso, você viu aqui enquanto eu estava falando alguns modelos, se você ficou interessado, o link está ali na descrição do material, você vai lá no site, qualquer coisa, me manda um lá, manda um sinal de fumaça aí que a gente vai se falando, beleza? Um abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho